Já pensou em aprender a fazer reparos elétricos na sua casa ou concertos emergenciais no carro? Pois é, as unidades do SESC São José e Taubaté oferecem até o próximo dia 24 o FESTA Festival de Aprender. Vão rolar cursos de oficinas com os temas como esses que citei. A entrada é gratuita e você confere a programação completa no site que está aqui embaixo. São Sebastião comemora 383 anos com uma programação bem bacana nesse final de semana. A partir das 22 horas desse sábado tem show de Fábio Jr. E no domingo, a partir das 10 horas da manhã, o DJ Alok comanda a festa. E mais, está rolando o terceiro festival gastronômico. Também nesse sábado, às 18 horas, Bela Gil estará por aqui e vai preparar uma moqueca caissara vegana. Todos os eventos ocorrem na rua da praia com a entrada gratuita. Está em cartaz em Taubaté, Irmã Notel na terra de Godá. Esse é um dos espetáculos mais engraçados que está em turnê pelo país da companhia Melhores do Mundo. Finalmente, Caistão! Alto lá! Quem se aproxima dos portões do Egito? Cuidado, rapaz! A barra aqui é pesada! Será no domingo, às 19 horas, no Teatro Metrópole. Os ingressos custam R$ 80,00. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Um excelente final de semana!